Eu descobri que os meus amigos abriram o servidor de Dragon Block C, e pelo que eu vi eles estavam fazendo até mesmo uma guerra no Dragon Block. E esse guerra de Dragon Block C me chamou muita atenção, até porque Dragon Ball é o meu anime favorito. Então eu tive a brilhante ideia de conseguir invadir o servidor dos meus amigos. E vocês devem estar se perguntando como eu fiz isso. Eu vou falar pra vocês, foi uma coisa bem fácil. Só foi eu entrar no Discord de gravação do meu amigo Inemafu, e eu vi que tem um chat chamado Modpacks. E foi ali que eu consegui achar o Modpack do Dragon Block. E se eu falar pra vocês que logo embaixo do Modpacks tem um chat chamado IP. Sim galera, foi ali mesmo que eu consegui o IP. Agora eu já tenho o Modpack e o IP. Tanto que o meu Minecraft está até aberto aqui ó, vamos ver se vai dar certo. Tá mostrando que tem três pessoas online. Inemafu, RayoBR e Kaique. Esse com certeza é o IP do Dragon Block. Vamos ver, vamos ver. Galera, eu estou no servidor do Dragon Block Guerra. Eu só tô meio bugado né, mas podemos dizer que eu estou aqui. Bom, então a gente já conseguiu invadir o servidor do Dragon Block Guerra. Mas todo mundo sabe que no universo de Dragon Ball existe diversas raças diferentes. Todas as raças são muito fortes. Cada uma com seus poderes. E o divertido é que é uma mais diferente que a outra. E que eu tenho várias opções pra estar escolhendo uma raça no Dragon Block C. Mas eu pensei em algo melhor. E se eu jogar numa roleta todas as raças do Dragon Block e ver qual roleta escolhe pra mim? É rapaziada, é isso que eu vou fazer. E a roleta tá parando, parou na raça Madin, galera. Pô tropa, a raça Madin é muito boa. Vai falar que você não gosta do Madin Buu. Estou aqui no servidor do Dragon Ball. E agora que eu já tenho a minha raça, galera, é só eu me criar. Eu vou estar escolhendo aqui a minha raça Madin, é óbvio. Meu Deus, olha a cara do Madin, mano. Então já era, moleque. O meu Madin está criado, olha que coisa mais linda. E atrás de mim eu já vi aqui ó, que tem vários baús com várias raças, né. Com todas as raças de Dragon Ball no caso. E nesse baú aqui de Madin tem a roupa do Madin Buu. E olha como eu fiquei muito lindinho aqui nessa roupa, galera. Bom, chegou a hora de começar o plano Crazy. A primeira coisa que eu vou fazer pra começar o plano Crazy é pegar aqui uma roupa. Eu vou pegar aqui uma roupa de 10 quilos e uma de 15 quilos por enquanto. Pronto, coloquei ela aqui. E agora eu tenho que subir nessa torre porque eu preciso encontrar um certo alguém. Sim, um certo alguém. E esse certo alguém é nada mais nada menos do que o gatão. Sim, galera, o gatão, o mestre Karim. Falando com ele, ele me dá aqui uma sem zubi. Que pode salvar minha vida em algum momento. E também a nuvem voadora, galera. Que vai ser muito útil, né. Porque como eu ainda não sei voar, a nuvem voadora aqui vai ser maravilhosa pra mim. Porque eu posso sair voando e procurando algumas coisas. Bom, galera, eu tenho a nuvem voadora. Mas eu ainda não tenho o item mais útil de todo o Dragon Block C. Que no caso é comida. Sim, galera. A coisa mais importante de todo o Dragon Block é alimento. Então eu preciso caçar. E pra ganhar um pouco de TP, eu fiz dois treinos. Um treino de concentração, que é um treino mental. E um treino de golpear o ar. Pra tá fortalecendo meu corpo e minha mente. E agora que eu tenho 66 de TP, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pra dois em com e dois em STR. Que vai me ajudar nessa caça. Mas assim, galera. O plano Crazy tá em ação. Eu tô faz três dias atrasado, galera. Eles estão jogando aqui no servidor faz três dias. Então eu tenho que viver nesse mundo sem que eles percebam a minha presença. Até porque é um guerra. E se eles me verem, vocês sabem o que vai acontecer, né. Então eu não vou perder tempo, rapaziada. Já vou colocar aqui a minha roupa de treino, se liga. Então eu comecei a derrotar todos os mobs que dropam alimento que eu via pela frente. Até porque derrotando esses mobs, eu ganhava alimento e TP. Então eu tava farmando em dobro. E eu consegui 61 pedaços de bife. E além de eu ter conseguido esses 61 pedaços de bife, eu também consegui 380 de TP. É uma quantidade até que legal. E agora que eu já tenho comida e TP, eu vou voltar lá pra torre. Até porque eu tenho alguns planos pra colocar em ação. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou. Rapaziada, como já passou 24 horas, eu acho que eu consigo pegar outra semente dos deuses com carinho. Eu consigo. Até porque esse gatinho aqui arruma uma semente dos deuses por dia. Por esse motivo, ele é meu melhor amigo. Agora que eu já tinha semente dos deuses, comida e TP, eu precisava fazer uma coisa. Eu preciso saber o custo de uma skill, galera. E esse skill que eu quero aprender é o Kisense. Ele custa 10 de mente e 300 de custo. Cara, eu acho que talvez eu consiga comprar, mas eu acho que não, hein, galera. Ficou faltando 20 de TP pra eu comprar esse skill. E esse skill é muito importante. Cara, eu acho que eu consigo fazer mais um pouquinho de treino, hein, galera. Ah, e aumentou o meu limite. Eu consigo fazer mais um pouquinho de treino. Então eu vou fazer esse treino pra conseguir todo o TP que eu preciso. Agora eu tenho o TP pra comprar e eu vou comprar o Kisense. E vocês vão entender o porquê eu comprei o Kisense. E agora que o plano Crazy entra em ação. Eu vou entrar aqui na sala do templo. É onde um ano de treinamento é apenas um dia. É bizarro, galera. É bizarro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha armadura pra não gastar ela. E vou deixar o meu poder apenas em 5%. E desse jeito, galera, eu fico muito lento. Vocês estão vendo, né? Eu vou tentar ficar em algum cantinho aqui. Deixa eu tirar aqui essa roupa. Só pra eu ir aqui pro cantinho. Porque aqui a gravidade, galera, já é aumentada, tá? Olha aqui, ó. A gravidade já é maior. Mas eu vou vir aqui. Vou colocar essa armadura. E agora, galera, eu vou invocar a minha sombra. Por que eu comprei aquilo, galera? Porque agora eu tenho a mira. Olha aqui, ó. Onde eu consigo sentir o Kisense. E eu vou ficar acertando aqui a minha sombra, ó. Eu vou ficar aqui lutando contra a minha sombra, galera. E derrotar a sombra, galera, é o farm de treinamento que mais te dá TP no começo do Dragon Block. Então eu vou ficar aqui, ó. Desse jeito aqui até farmar TP, galera. Ó, meu TP já subiu pra 100, ó. Só de ficar aqui o meu TP subiu pra 100, galera. Ó, bati mais um pouco 110. É muito útil, cara. É muito útil. E o bom é que a minha sombra não me derrota, tá, galera? Quando eu for pra ser derrotado, ela só desaparece. E eu fico desse jeito. E uma sombra me deu muito TP. Tipo, muito TP mesmo. Então eu comecei a fazer o processo de derrotar todas as sombras que eu conseguia. Como eu tenho o objetivo de ser o mais forte aqui do Dragon Block C, eu realmente não me importo se isso durar algumas horas. Galera, é exatamente duas horas da manhã. Sim, eu fiquei muito tempo farmando aqui no Dragon Block. Tanto que olha o estado que ficou aqui as minhas duas armaduras. E eu já me tornei praticamente um adulto, galera. Tô na fase de um adolescente. Tanto que já tá falando que eu tenho 19 anos. Eu fiquei 16 dias do Minecraft contado na sala do templo. E o resultado de tudo isso, galera, foi esse 6 mil de TP. Onde eu vou par um pouquinho em mente. Vou deixar desse jeito aqui. E se liga, galera, agora eu já consigo andar de boa aqui na sala do templo, tá? E se eu sair da sala do templo, eu já tô muito rápido. Olha a minha velocidade. Até colocando isso daqui, ó, que é 15. 15 quilos. Se eu subir o meu kill, eu consigo andar numa boa, ó. Se liga. É, na real não é tão numa boa não, galera. Eu só mudei de tamanho mesmo. Mas agora que eu tenho esse TP, o que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar aqui a habilidade de voar. Que, na minha opinião, é a habilidade mais útil do Dragon Block C. Eu vou aproveitar e vou comprar aqui uma skill de Majin. Que, no caso, é essa habilite 1. E com esse TP que sobrou, que é 3 mil. Então, eu vou criar um ataque de Ki, galera. Sim, eu vou criar um ataque de Ki. Onde o nome vai ser Corte Majin. Desse jeito aqui. Então, agora eu posso voar e tenho o meu ataque de Ki. Antes de tudo, né, galera? Eu vou pegar mais algumas aqui. Tipo, uma de 5 quilos. Uma de 10. E uma de 15. Que vai me ajudar. E se liga, galera. Eu consigo voar numa boa. Até mesmo com essa capa. Então, essa habilidade de voo vai me servir muito de utilidade. Vou pegar mais uma semente. Ih, não tem semente. Tá, então pelo menos me dá essa skill aqui de Jump. Tá, galera. Agora eu quero estar testando o meu ataque de Ki. E aqui na minha frente, eu encontrei alguns miniantes. Antes de tudo, eu não vou ficar sem roupa, né, galera? Vamos me vestir aqui. E eu quero mostrar pra vocês que até com o de 10 aqui, galera. Eu já tô voando bem, ó. Não tô voando tão devagar, não. Mas demorou. Chegou a hora de eu estar testando o meu poder. E se liga, galera. Eu fazendo ele. Mano, ele ficou a minha cara. Tá, espero que seja forte. Vamos mirar. Tá dando 13 de damage, galera? Será que é isso? Eita, preula. Meu ataque é forte, galera. Ele tá me atacando. Ele arranca um pouco de dano. Mas eu quero derrotar ele. Caraca. Nossa, olha o tanto. O meu ataque eu acho que é forte. Vou tentar soltar nesses aqui, ó. Vamos lá. Toma. Galera, eu vou puxar treta com eles, mano. Eu acho que eu ganho algum TP puxando alguma treta com eles. E se pá, dá pra eu vencer. Se não der pra eu vencer, eu vou comer a semente e vou pular fora. Mas eu acho que dá pra eu vencer. Dá, dá pra eu vencer sim, galera. Olha aqui, ó. É dois tapinhas. Eu já consigo derrotar eles, ó. Focando. E eles dão até que um TP razoável, galera. Nossa, ele tem um robô ainda. Esse daqui deve dar um TP maior. Esse daqui deve ser mais forte. Tá, vamos tentar derrotar ele aqui. Boa, derrotei ele. E vamos derrotar esse também. E o meu TP é só subindo, galera. Pô, esse TP vai ser muito útil pra eu comprar uma skill. Muito útil. Por que assim, rapaziada? Porque o meu ataque de Ki ainda não tá tão grande. Mas eu ainda vou evoluir ele. Eu vou fazer esse ataque de Ki aqui, ó. Ser muito poderoso, galera. Porque ele já tá forte. Mas eu vou deixar ele ainda mais forte. Por isso que eu tenho que derrotar esses bichos aqui, ó. Só pra pegar um pouquinho de TP. Aê. Talvez com esse TP aqui eu consiga, hein. E eu quero falar pra vocês que eu avistei duas coisas muito boas. Primeiro, é o bioma dos dinossauros. Que é o melhor bioma pra farmar. E bem aqui na minha frente eu encontrei a casa do Goku. E o Goku aqui no Dragon Block, ele é um mestre. Então já que ele é um mestre, né, galera. Eu vou chegar aqui com ele. E vou tentar comprar uma skill. Que no caso é essa daqui, ó. Potential Unlock. Comprei. E eu consigo upar mais uma vez. Tá vendo ali no meu Battle Power que tá 50%? Com essa habilidade eu consigo aumentar esse 50% pra 60%. E consequentemente o meu ataque de Ki também aumenta. Já vou fazer o teste aqui, galera. Se liga, ó. Tá indo. O dano já tá aumentando. Olha o dano. Olha o dano, galera. Já aumentou bastante o dano. Só de eu ter upado 2. Olha isso. E uma coisa que eu percebi é que o meu voo também tá mais rápido. Olha aqui, ó. Eu consigo voar muito rápido, mano. Graças a eu ter mais Ki. Que coisa boa. Mas eu ainda preciso pegar mais de TP. E pra eu conseguir ficar mais forte, galera. Eu preciso falar com esse velho aqui. Porque falando com ele, ele me dá permissão de eu começar o modo história. Aí, galera. Posso tá começando aqui o modo história. Que pra quem não sabe, no Dragon Block C, a melhor farmer de você tá conseguindo ficar forte e farmando muito TP. É o modo história, que segue a saga de Dragon Ball. Do clássico até mesmo Dragon Ball Super. E como eu ainda estou no começo, eu fiz algumas missões do Dragon Ball clássico pra conseguir ficar mais forte. Nossa, rapaziada. O Mestre Kame aqui tá soltando até Kamehameha, cara. Ele não tá pegando leve, não, mano. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Perfeito. Consegui derrotar o Mestre Kame, família. Vamos dar aqui que é para proteger. E eu já consegui o total de 7 mil de TP, galera. 7 mil. Com esse 7 mil de TP, o que eu vou fazer? Eu vou upar tudo no meu potencial unlock. Se bem que eu vou precisar de um pouco mais de mente, né? Eu acho que desse jeito aqui eu consigo upar mais aqui o meu potencial unlock. E só mais um nível, galera. Mais um nível. Ele vai ficar 100%. Agora eu consigo liberar o 100% do meu Ki, galera. E liberando o 100% do meu Ki, eu chego literalmente a 100% de Battle Power. Que já é um Battle Power alto. E se eu for soltar aqui o meu ataque, galera, já vai estar muito mais poderoso. Ah, é que o esqueleto foi de F, mas eu queria ver o dano. Ó, vamos lá ver. Nossa, galera. O dano é alto. O dano é muito alto. Isso que eu tô utilizando essa capa de 15. Porque se eu tirar ela, galera, eu fico bem mais forte e mais rápido, né? Ó, vou até invocar aqui a próxima missão. Só pra gente tá testando esse meu ataque aqui, ó. Foca. Ok. Vamos soltar meu ataque de Ki. Vamos ver, galera. Vamos ver, galera. Ó o Damage. Ó o Damage. Ele vai chegar no 30 de Damage. Chegou no 30 e... Toma. Nossa, galera. Esse meu ataque de Ki, olha isso, é muito forte. Vai me ajudar muito nessa jornada. Fora que as missão tá me dando muito TP, galera. Olha isso. Olha esse robôzão aqui, ó. Fica vendo. Ele vai tomar uma só na fuça. Ó, ele tá tentando atirar em mim. Ah, já que você quer atirar, então vai atirar também, ó. Toma. Galera, olha só o que o meu ataque de Ki fez, mano. Olha isso, cara. Tá muito forte o meu ataque de Ki. Tá acabando com esse robô. E toma mais um. E o bom é que ele enche muito rápido também, galera. Ele não gasta muito Ki. Então eu posso ficar soltando vários desse ataque aqui, ó. E eu acho que eu vou derrotar ali no próximo. Vamos ver se vai. Toma. Não foi. Mas foi no próximo soco. E o meu TP já foi muito favorável, galera. Eu tô quase conseguindo comprar até outra transformação. Cara, eu vou farmar até conseguir comprar outra transformação, né? Eu tô atrasado mesmo. Eu vou querer comprar outra transformação aqui, galera. E eu ainda ganhei uma espada. Katana. Uma katana. Tá, eu acho que depois de eu derrotar aqui o oitavo... Ô, o oitavo é amigo do Goku, galera. Eu gosto muito do oitavo. Acho que derrotando aqui o oitavo eu vou ter TP, ó. É, eu vou ter muito TP, galera. Eu vou comprar mint. Vou comprar a minha transformação 2. E o que sobrou, galera, eu vou upar no meu Will. Vocês vão ver o porquê eu vou upar no meu Will, galera. Talvez agora eu consiga até me transformar, se liga. Liberei a primeira transformação do Majin. Já cheguei ali a 1000 de Battle Power. E agora, galera, vocês vão ver a força do meu ataque que eu criei. Se liga. Esse bichão tá até aqui, ó. Calma. Ó lá, já passando de 70. Mano, chegando no 1000. Olha isso, galera. Olha isso, rapaziada. Chegou no 130, mano. Esse ataque vai ficar absurdo. Olha isso. Esse ataque vai ficar absurdo, galera. Eu vou derrotar esse monstro aqui só no ataque, galera. Só no ataque eu vou derrotar o monstro. Ó, ele sobreviveu a 2. Mas eu acho que ele não vai aguentar o terceiro. Até porque esse terceiro vai com força máxima, galera. Ele vai com 150 de damage. Mais de 150 de damage. E ele foi derrotado, galera. Aquele bicho foi derrotado na água. Será que eu ganhei? E eu nem ganhei a missão dele. Que pilantra, galera. Eu arranquei tanto dano que ele foi derrotado pra água. Que tristeza, cara. Que tristeza. E toda vez que eu aumentar esse meu will aqui, galera, o dano vai melhorar muito. Muito, muito mesmo. Tanto que agora eu não duvido eu derrotar esse daqui só com 1, galera. Vamos fazer o teste, ó. Olha o dano. Olha o dano. Olha a força. 200. Eu vou chegar no 300 de dano, galera. Nossa. É capaz de chegar no 400 de damage aqui esse meu ataque. Olha o tamanho que tá ficando. Será que chega a 400? Chega, galera. Chega a 400 de damage. Toma. 400. Mano, um ataque só. Um ataque só. É, galera. Eu acho que o plano crazy está dando certo.